A PTV com Vânia Coelho, oferecimento IP, vale mais cuidar. Hoje na PTV tem o som do trio Bravana. Esses meninos estão cada vez mais internacionais, viu? Depois de uma turnê na Europa em 2016, eles participaram de uma segunda turnê agora. Acabaram de chegar e passaram por mais países lá da Europa. Eu acho que eles já estão gostando de lá. Sei não, viu? E também estão de volta ao programa para contar as novidades. Tem lançamento, gente, tem clipe novo. Muita coisa rolando e a gente quer saber tudo hoje. Oba! Combinado? Hoje, novidades. Canta um pouquinho para o pessoal de casa. Oh mãe, tô na balada. Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada. É coisa boa, gente. Vamos se divertir muito hoje, tá bom? Vamos, vamos. Vamos demais. Então tá bom. Fique aqui porque eu quero apresentar o chefe. Esse chefe tem uma pinta de italiano, viu? Vocês não acham? Tô achando que esse chefe aqui tem uma pinta de italiano. Olha só. Alfio, esse chefe de cozinha aqui. Prazer te receber. Tudo ótimo, graças a Deus. E esse talharim ao fungo é bom mesmo? É ótimo. É um prato assim fenomenal. Muito facinho de se fazer. Pra você estar com uma massinha em casa, um fungozinho rapidinho você faz. É isso aí. É isso aí. Então, fique aqui comigo porque está no ar o APTV, o programa da família. Eles são amigos desde a infância, estão na estrada há mais de 10 anos e agora a gente recebe pela segunda vez no APTV, no estúdio V5, o trio Bravana. Acabaram de chegar de uma turnê internacional e eu quero saber tudo como foi. Primeiro, obrigada, viu meninos, pela presença. Uau, uau. A gente que agradece. É um prazer estar aqui demais. Muito gostoso, muito bacana receber vocês. Tem até o Luan Santana aqui hoje. Eu tenho o Luan Santana. Eu tô doando com ele que ele parece muito. Ela vai pegar no meu pé que não vai passar. Obrigado. Mas olha, como é que foi a turnê de vocês? Passaram por quantos países, quantas cidades? Conta um pouquinho. Muitos países. Foi muito bacana. Começamos o ano assim, a mil, a mil, viajando a Europa toda. Foi em janeiro agora, né? Nesse janeiro nós fizemos. A mil no frio. A mil no frio. A mil no frio. Literalmente. Foi um baita frio, um baita frio, mas foi muito bacana. Encontrar as comunidades brasileiros que estão lá, eles têm maior saudade do nosso país e eles recebem assim de braços abertos. É muito bom. Que bacana. Como é que foi o Algarve? Ah, maravilhoso. Que lugar ótimo. Esse lugar em Portugal que eu amo de paixão. É lindo demais, gente. Ah, em Quarteira. Ah, foi maravilhoso. É um lugar incrível. A gente não conhecia a primeira vez em Algarve. No Pir também conhecer. Aqui é lindo. Um céu assim que emenda com o mar que é maravilhoso. É muito bonito. Tá certo. Eu quero saber do Bruno como é que foi aquela balada que vocês cantaram lá. Foi bacana, né? Tem um cassino lá e a balada é dentro do cassino, do próprio cassino. Eu nunca vi uma estrutura tão linda, maravilhosa, de uma balada assim. O teto, as paredes, o piso, tudo acende. É high-tech. É tudo high-tech. Que incrível. É a coisa mais linda. Ah, que bacana. Então valeu a pena, né? Valeu demais. Foi bacana. Valeu. E o show foi incrível, assim. A galera vem mesmo, cantam junto, invadem palco e vira aquela loucura do brasileiro. Isso é bom. Isso é gostoso. A gente vai falar um pouco mais da viagem, mas vamos cantar primeiro? Eu quero aquela que vocês, assim, tem que cantar em todo show mesmo. Mãe toda balada, né? Ah, demais, demais. Que é bacana. Nossa primeira música que lançou a gente pro Brasil todo. Vamos lá, então? Muito bom. Simbora, vamos lá. Vamos lembrar o pessoal de casa. Vixe, hoje eu nem quero ver. Essa história eu conheço, sei o que vai acontecer. Uma, a duas, um, todo mundo já tá bem. E depois de três, ninguém é de ninguém. Oh, mãe, tô na balada. Não se preocupe que eu tô sendo bem cuidado pela mulherada. Oh, mãe, relaxa aí. Se você soubesse, na verdade, tá metade do que eu já bebi. Mãe, tô na balada. Vocês definem o estilo de vocês como um pop sertanejo, né? É um pop sertanejo. Desde o começo, nasceu o trio naturalmente. As coisas foram acontecendo até chegar no primeiro CD, que foi o Mãe Tô Na Balada, que aí foi pro Brasil inteiro. Vocês não têm ainda o DVD, vai ser feito esse ano, né? Esse ano. O primeiro DVD. Aí o Mãe Tô Na Balada vai estar. Mãe Tô Na Balada, nossa música de ouro, né? Mãe Tô Na Balada. Talvez até o nome do DVD. O título do DVD. Tem que ser, tem que ser. É muito boa essa música. Acho que a primeira coisa que a gente escolheu foi o título do DVD. O título já tem do primeiro DVD. A música que levou ao primeiro DVD. É verdade. Canta mais um pouquinho pra gente ir pro intervalo. Vamos lá? Bora. Nossa, amor. Obrigado. Vamos embora. Vamos nessa. Ei, qual é o seu nome? Ela não quis me falar. Perguntei se você tá sozinha. Tô só com o Guaraná. Vi que a coisa tá difícil. Pensei, vou ter que apelar. Vou chamar os seis amigos pra poder te conquistar. Tequila, tequila, whisky, vodka, tequila, o estril sei que eu vou te pegar. Tequila, tequila, whisky, vodka, tequila, o estril sei que eu vou te pegar. E a gente vai para um rápido intervalo e depois mais música com o Trio Bravana. Até já! Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acho o X. X. Acho o X. X, 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 X. O X! Achei! Tixan IP. Com enzimas ativas, Tixan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar dá um X nela. Ô, mãe, que botão que aperta mesmo? Tixan IP. Poderoso como você. Mesmo eu trabalhando com o meio ambiente, eu não fazia coleta seletiva em casa. E aí a gente vindo pra cá e vendo o material que é descartado de qualquer maneira, aí mudou essa visão. A gente tem muita água em salto. Se não fosse poluído os rios, salto nunca teria poluído em água. E o grande exemplo que a gente tem hoje, né, é a volta dos peixes, né, é um rio que hoje trabalha em várias cidades, entendeu, que tem vida no rio agora. Essa parceria com a IP proporcionou ao projeto a expansão para os 17 estados da Mata Atlântica, para que a gente recupere os nossos rios. As pessoas que entram no voluntariado querem envolver outras pessoas, são multiplicadores do projeto. Ele me transformou, e eu tenho outra visão para a parte ambiental. Faz muito bem pra gente. Muito bom pra sociedade, é muito bom pra natureza, é muito bom pra todos. E a gente continua com o Alan, o Tiago e o Bruno. Yeah! Yeah! Do trio Bravana, que é uma delícia receber a segunda vez que a gente recebe aqui esse trio maravilhoso. Quero saber a história da primeira tatuagem. Olha aí, tem até um detalhe aqui. Como foi essa história da tatuagem? Essa tatuagem, vale ressaltar que foi a primeira tatuagem que eu fiz, que o Tiago fez e que o Bruno fez. Os três juntos. Um momento primeiro e única, né? É, porque depois disso aí eu não faço mais outra. E foi assim, a gente foi comemorar um aniversário, o meu aniversário, e do sogro e a filha do nosso contratante lá da Europa. Na Holanda, é isso? Na Holanda, é isso lá na Holanda. E conhecemos esse tatuador. E ele falou, rapaz, vocês são muito branquinhos, não tem nada de tatuagem aí, vamos fazer uma. Foi, vamos então. Aí estavam os três lá bonitão, né? Vamos embora, vamos fazer. E aí a gente fez. Vocês fizeram churrasco pra eles lá? O que os holandeses achavam do churrasco, de vocês? Não, maravilhoso, eles adoram, eles adoram. É, né? O nosso jeito de conduzir o churrasco, o chefe sabe disso, o chefe sabe disso. É muito bom, eles adoram, eles adoram. Bom, mas vamos cantar mais um pouquinho que sai agora. Ah, simbora, simbora. Vamos. Mamãe e papai foram viajar, 20 dias na Europa, como é que eu vou ficar? Sozinho no AP, minha mãe não vai deixar. Peguei o telefone, contratei uma babá. Não cobra caro, fica aqui o dia inteiro. Tá comigo, tá mais difícil. Um perumim, bota no colo, me dá de mamar, faz tudo o que eu mandar. Que beleza de babá que eu fui arrumar. Ô pai, avisa a mãe que eu tô bem. Tô sendo bem, cuidado, tratamento é de neném. Ô mãe, fala pro pai, não preocupar. Tô comendo sedinha, só chorar que eu vou me dar. Ô pai, avisa a mãe que eu tô bem. Tô sendo bem, cuidado, tratamento é de neném. Ô mãe, fala pro pai, não preocupar. Tô comendo sedinha, só chorar que eu vou me dar. Ô pai. Avisa a mãe que tá tudo bem, viu? Tô comendo sedinha, só chorar que eu vou me dar. E a música Joaquim Mariana? Aquele clipe ficou divertido. O que é aquele jipe amarelo? É um jipe amarelo, um jipe amarelo. Gravamos lá em Americana, nossa cidade em Americana. E foi muito bacana, muito bacana. E aquele jipe amarelo, ele tem uma história. Tem uma história. De quem ele era? Aquele jipe amarelo era do Zé Rico. Grandioso. Já era famoso e vocês não sabiam. Pois é. E a história da boneca, rapaz, era um tal de carregar aquela manequim do clipe pra cá e pra lá, na feira, melancia, tudo. Como é que é a história da melancia? A ideia do clipe era mostrar alguns momentos românticos de um casal. E então a gente escolheu vários pontos de Americana pra fazer isso. E num desses trajetos tinha um caminhão de melancia. Aqueles caras que vêm de melancia, na pista, assim, na beira da estrada. E a gente passou com o jipe, passou com toda a produção, levantamos a mão, parou, 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 tudo assim. E falou assim, vamos gravar a cena de ir comprando melancia. E ficou legal. Não tem muito nada de muito romântico. Ele é divertido mesmo. É cotidiano, o que você faz no cotidiano com a pessoa de mãozinha dada. Mas ficou legal, viu? Mas é romântico comprar melancia. Ah, gente, é tão romântico comprar melancia. Ô, meu Deus. Vamos curtir, então? Música, clipe? Põe o clipe também pro pessoal de casa ver, viu, gente? Claro, vamos lá. Vamos lá. É hoje. Ei, você, espera aí, eu preciso perguntar uma coisa tão singela. Aquela moça de blusinha amarela que tava com você do seu lado. Ela é casada, solteira, namora ou tá enrolada? Tá na pista, me diga se ela é a sua amiga, qual é o nome dela? Eu não posso falhar no xaveco, vou criar coragem lá no boteco. Depois de cinco doses eu já tô bonito. Vem assim, ó. Ei, prazer, sou Joaquim. É de você que eu tô afim. Eu sei, seu nome é Mariana. Já tem um esquema. Pra nós dois no final de semana. Hoje eu bebi demais. Desculpa, não posso voltar atrás. Tô falando tudo embaralhado. Parecendo chato. Mas eu tô mesmo apaixonado. Ei, prazer, sou Joaquim. É de você que eu tô afim. Eu sei, seu nome é Mariana. Já tem um esquema. Pra nós dois no final de semana. Hoje eu bebi demais. Desculpa, não posso voltar atrás. Tô falando tudo embaralhado. Parecendo chato. Mas eu tô mesmo apaixonado. Ao som do trio Bravana, a gente vai para um rápido intervalo. Mas eu te espero, porque tem mais e tem lançamento desses meninos aí. Tá imperdível. Até já. Até hoje, poucas mulheres podiam ter seu próprio perfume. Agora, se elas podem, você também pode. Chegou IP Alquimia. O primeiro amaciante concentrado com duas fragrâncias que você mistura do seu jeito. Crie, invente. IP Alquimia. Suas roupas com perfume só seu. Alô? E aí, filho? Oi, mãe. Tá perdido, né? É. Um pouco. Lava roupas, eu compro, hein, mãe? É só achar o que tem o X. Acha o X. Acho o X. X. Acho o X. X, 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 X. O X! Achei! Tixxan IP. Tixxan IP. Tixxan IP. Com enzimas ativas, Tixxan deixa suas roupas mais limpas e perfumadas. Roupa pra lavar, dá um X nela. Ô, mãe. Que botão que aperta mesmo? Tixxan IP. Poderoso como você. Estamos de volta com o Trio Bravana e eu quero pedir uma música pra vocês. Tem direito? Tem direito. Só ouro, pode ser? Pode. É uma música deliciosa, dançante, é bem bacana. Vamos lá? Super bacana. Uma música que tivemos a participação de João Neto e Frederico. Pois. Como é que foi isso? Grandes amigos que participaram com a gente. Vontade de ser feio, de ser pobre e mora longe. É só tomar uma que eu viro o rei do bonde. Meu gol vira a ferraria, eu boto pra TVT. Eu quero é dar um show e distribuir prazer. Hoje eu tô aqui, tô aqui, não me aguento. Vai rolar lá em casa o movimento. Hashtag fala lá em casa, o couro vai comer de novo. É só o ouro. Garrafa desfantada, cervejada e um montão comendo solto. É só o ouro. Mulherada louca tá dançando até em cima da mesa. É só o ouro. Me namora doidado, taca, 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 mora a noite inteira. Vontade de ser feio, de ser pobre e mora longe. É só tomar uma que eu viro o rei do bonde. Meu gol vira a ferraria, eu boto pra TVT. Eu quero é dar um show e distribuir prazer. Hoje eu tô aqui, tô aqui, não me aguento. Vai rolar lá em casa o movimento. Hashtag fala lá em casa, o couro vai comer de novo. É só o ouro. Garrafa desfantada, cervejada e um montão comendo solto. É só o ouro. Mulherada louca tá dançando até em cima da mesa. Namorado doidado, taca, 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 mora a noite inteira. Namorado doidado, taca, 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 mora a noite inteira. É só o ouro. Obrigado. Bruno, e a música nosso QG, que tá com um clipe lindo, tem até como ator, né? O Alan. É, na verdade não era pra ser, né? Pendi cada Oscar. Pendi cada Oscar. Na verdade o ator não foi, porque nesse dia choveu muito, né? Foi gravado no litoral, na praia. E o ator não apareceu. E aí o produtor chegou pra mim e falou assim, ó, já que você é solteiro, ficou com essa cena aí. Vai gravar com a moça. Eu não quero gravar. Não, vai ter que gravar e... Vamos mostrar então esse trabalho novo? Nosso QG? Nosso QG. Infelizmente tá gostoso o papo, mas tem que acabar, né? O chefe tá ali, ó, já puxando a minha orelha. Vânia, nossa massa, né? Vou contar também uma história do chefe, que é bem bacana. Mas pode ser a última música, é o Nosso QG. Obrigado, obrigado, Vânia. Obrigado. Vamos nessa. Bravana Você e eu Amor sincero e puro pra valer Pra mim já foi demais de conhecer Eu nunca imaginei te ter Que bom que Deus me deu A chance de colar meu coração No céu a gente ver essa paixão Se acender Deixar aquele amor Rolar gostoso Nosso jeito tão maravilhoso Passar a noite em claro Esperando o sol nascer Abre sua janela e ouvir o som Os passarinhos cantam tanto tom A sinfonia mais perfeita Pro nosso prazer No rádio No rádio rola a madrugada Dentro Tá acontecendo Só eu e você E testemunha Só o firmamento Seu apartamento É o nosso QG No rádio rola a madrugada Dentro Tá acontecendo Só eu e você E testemunha Só o firmamento Seu apartamento É o nosso QG No rádio rola a madrugada Dentro Tá acontecendo Só eu e você E testemunha Só o firmamento Seu apartamento É o nosso QG Uh, que delícia Eu já tô com saudade Vocês nem foram embora E eu já tô com saudade Gente Que bom, viu Olha, quando tiver por aqui Dá notícia da agenda Pra gente colocar aí Avisar o pessoal Pra assistir Claro, claro que sim Sinal de contas Americanas A gente entra muito bem Lá pelo SBT Obrigada Obrigada pela audiência É um carinho Ter o pessoal de Americana Com a gente Que legal Pra gente é um prazer Sucesso Agradecer demais A toda a família Aqui da APTV Muito obrigado Muito obrigado, Vânia Beijão Sempre bem recebido É gostoso demais Estar aqui com vocês Esse espaço é muito importante Pra todo artista A gente agradece de coração Obrigada, então A gente vai para um intervalo Mas antes Eu posso despedir de vocês Com um presente Uau A chefa Olha só O Serginho Trazendo aqui É um kit de produtos Chefa Pra vocês Obrigado Olha aí Pode deixar um pro Thiago Obrigado E um pro Alô Olha só Obrigado É isso aí, gente Presente chefa Pra vocês experimentarem Tem creme de leite Néctar de frutas Tá maravilhoso Uau Obrigadão Então tá, gente Obrigada E depois do intervalo A gente volta Sabe com o quê? Uma receita de família Um talharim ao funghi Tá imperdível Até já E final de semana É sagrado A gente faz a faxina de sábado Cada um arruma seu quarto Todo mundo lava a louça Todo mundo cozinha Três filhos Dois meninos E uma princesa A IPI aqui ajuda bastante Ajudando o tempo E ajudando o bolso Facilita muito a nossa vida O especialista na banheira Que sou eu Sempre com cloro Limpo a lima E esses mais fortes Não é só Custo-benefício Pra nós Tem que ser um custo-benefício Pro planeta Sou especialista na roupa Acho que vem de família mesmo Eu cresci Vendo a minha mãe usar O IP Então a gente Começou a usar Por tradição mesmo Vem de mãe pra filha Meu filho também Eu também lavo louça O tempo que sobra pra gente A gente senta aqui E faz uma sessão de hipoca De sal A gente fica mais tempo junto Isso é importante Família Até hoje Poucas mulheres Podiam ter seu próprio perfume Agora Se elas podem Você também pode Chegou IP Alquimia O primeiro amaciante Concentrado com duas fragrâncias Que você mistura do seu jeito Crie Invente IP Alquimia Suas roupas com perfume Só seu Receita de família Oferecimento Chefa É mais que sabor É sabor a qualquer hora Já estamos de volta Agora com receita de família No APTV Cozimento da massa O prato de hoje Massa ao funghi Ingredientes 300 gramas de massa 1 dente de alho 1 cebola média Azeite 2 caixinhas de creme de leite Chefa 1 copo de vinho branco 1 copo de vinho branco 100 gramas de funghi Caldo de legumes em pó Sal E pimenta A gosto Vamos começar? Vamos! Nós vamos colocar azeite Na nossa frigideira Vamos pegar uma cebola média Tá? E vamos deixar essa cebola Dar aquela fritadinha Nós vamos colocar o nosso alho E vamos deixar essa cebola Dar uma fritada Junto com o nosso alho Gente, logo depois A gente vai colocar o funghi O importante do funghi Ele tem que ficar Pelo menos 2 horas antes Hidratando no vinho branco E uma dica é a seguinte Você precisa trabalhar Com o vinho branco seco E não frutado Olha, gente Olha Você viu? A nossa cebola já deu aquela murchadinha Aí a gente vai colocar O nosso funghi hidratado Ai, que cheiro bom A gente vai deixar Nossa, subiu o perfume A gente vai deixar esse vinho Dar uma evaporada E vamos colocar junto Caldo de legumes Eu aqui estou usando Caldo de legumes em pó Tá Mas se você quiser usar o tablet Não tem problema nenhum E lá no meu canal do YouTube A minha filha passou uma receita De um caldo de legumes Totalmente natural Que bacana Muito legal Aí, gente Olha Eu vou colocar o caldo de legumes Vou deixar incorporar esse caldo de legumes Tá E vou colocar o nosso creme de leite Chefa Chefa Conhece o chefe? É claro que eu conheço Eu só uso creme de leite Chefa Ai, que fantástico Ah, maravilha Manda um abraço pro seu Roberto Seu Roberto, olha Um abração pro senhor Felicidade Olha, seu produto é 10 Chefa É 10 O chefe só usa chefa Isso aí Isso aí Que bom Feliz Então a gente vai pegar o creme de leite E vai colocar o creme de leite No nosso molho O que nós vamos fazer agora? Esse molho Nós vamos deixar ele dar uma fervidinha Porque a gente vai A gente vai deixar o creme de leite E dar uma engrossada Dona de casa Não tem creme de leite Um copo de leite Coloca um pouquinho de amido de milho Resolva Mas nada fica tão bom Quanto Esse aqui O creme de leite Chefa Que esse é bom Tá bom Bom Eu vou precisar de um minutinho agora Pra dar uma apurada nesse molho Ai que bom Enquanto eu te dou esse minutinho Vem comigo pessoal de casa Porque eu tenho um recadinho Chefa pra você Agora você curte os sabores Do néctar de frutas Chefa Onde quiser Com as novas embalagens em lata Você tem sabor A qualquer hora do dia Escolha o seu Tem sabor Laranja Uva Maracujá Pêssego Tangerina E o novo sabor Goiaba Todos uma delícia Viu Experimente também O chá verde O sabor pêssego Ou limão E o chá branco O sabor lixia Super gostoso E refrescante Chefa É mais que sabor É sabor a qualquer hora Tá servida Aí tá vendo Olha Foi um minutinho que eu precisava Muito rápido Foi rapidinho Eu já vi que você colocou a massa Já A nossa massa Tá desde o comecinho Já Cozinhando Essa massa Ela demora uns oito minutos Pra cozinhar Porque é uma massa fresca Tá Olha A gente já escorreu Então Você viu como eu te falei O cozimento final Da massa Ele é aqui ó Dentro da panela do molho Tá vendo Olha aqui ó A gente pega a nossa massinha Olha faz sujeira Tá gente Isso aqui Não tem jeito Esse molho Ele é bom Mas faz uma sujeirinha Tá E agora O italiano Costuma Ele falar assim Olha Mangia que diva bene Mangia que diva bene Morto bene Muito bene Vou experimentar primeiro a massa Não pode queimar a boca Viu gente É Ai que cheiro bom Que tá isso Hum Gostou Olha Sem palavras Posso voltar? Eu acho que você pode Eu tenho certeza Então tá bom Ai que delícia A gente não vê Só desligar Essa luzinha vermelha Da câmera Pra eu experimentar Mais um pouco mesmo Com vontade mesmo Muito obrigada Adorei te conhecer Obrigado você Eu também adorei te conhecer Super beijo Muito obrigado Gostou da bagunça aí hoje? Gostei da bagunça Gostei da bagunça Gostei da minha Tem creme de leite aí né Eu só Pras minhas receitas Eu falei O seu esquecer Eu não esqueço Vânia Porque eu uso chefe Lá na mesa Exatamente Eu sou o Roberto O seu Roberto A Luciana A Luciana Os produtos de vocês Sensacional Parabéns Viu Parabéns Então leva um presente pra casa E fique aqui comigo Porque eu vou encerrar o programa Com você Comendo mais um pouquinho Um beijo no seu coração Fique com Deus Até a próxima Tem mais a PTV Aí o programa da família Tchau 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 Tchau